Neste momento pessoal, às 18 horas e 42 minutos, está caindo muita chuva em São José da Caterra, em Sertão de Alagoas, muita chuva mesmo, pessoas do tempo, região do Bago das Flores, de Pão de Açúcar, de Santana do Ipanema, região de Carmeiros, região de Piranha, Senador de Palmeiras, pessoas, região toda aqui em Sertão de Alagoas, é muita chuva mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quando chove no Nordeste, minha gente, é uma bênção, é alegria. O agricultor fica super feliz, todos os nordestinos ficam felizes quando está chuva na terra, porque no outro dia, minha gente, o agricultor não perde tempo, já planta o milho, já planta o feijão de corda, feijão de arranca, já planta a mandioca, a melancia, não perde tempo. Não perde tempo. O agricultor do nosso sertão, nosso nordeste, é super inteligente. Não perde tempo. Não perde tempo e agradece a Deus pela bebida do agricultor que está. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau.